João Amazonas foi o eminente dirigente do PCdoB, um dos mais importantes ideólogos da causa revolucionária em nosso país, destacado condutor da aplicação da teoria marxista à realidade própria do Brasil. Amazonas, que viveu 90 anos, participou com destaque da maioria dos grandes acontecimentos da história do Brasil e da vida do partido no século XX. Maurício Grabois foi líder da nossa bancada constituinte de 1946. Ao lado de Amazonas e Pedro Pomar, foi artífice dirigente da reorganização histórica do PCdoB em 1962. Alguns anos depois, comandou uma frente de resistência heroica à ditadura militar, liderando os combatentes que passaram a viver na selva amazônica e realizaram a heroica guerrilha do Araguaia. Enfim, muito do que o PCdoB é hoje, devemos ao legado desses dois grandes dirigentes, desses dois grandes brasileiros. Amigo é coisa pra se guardar, debaixo de sete chaves, dentro do coração. Assim falava a canção que na América ouvi. Amigo é coisa pra se guardar, debaixo de sete chaves, dentro do coração.